Vamos lá, chefe aqui em mil, lá aqui, chefe aqui em lau, ó, bora aqui aqui, olha o vitor aqui, olha aqui, olha o vitor aqui, é mão, é meu, vitor, tem mão, chefe, com lau, tá aqui, vocês, com lau, tá aqui, com lau, com laque, chefe, com laque, peixe aqui, mil, nau, aqui, ó. Chefe aqui em mil, lau aqui, chefe aqui em laque, mil, lau, bora aqui, uma papel, uma papel aqui, aqui, e o vitor ali, do piatoto, mil, chefe, com lau, aqui, chefe, com laque, chefe, com lau, vocês, valeu.